Foi uma equipe de investigadores do 30º Distrito Policial que realizou a prisão dos suspeitos em um apartamento na região do bairro Conjunto Palmeiras. Emanuel Lucas dos Santos Ramos e Sara Beatriz de Souza Alves, ambos de 19 anos, foram autuados por tráfico de drogas. De acordo com a polícia, tudo funcionava assim. De dentro do apartamento onde morava, o casal comercializava drogas, fazia a negociação e utilizava, para realizar a entrega, dois objetos, uma corda e o balde. Quando o cliente chegava lá embaixo, eles tratavam de colocar o material, a cocaína ou a maconha, aqui dentro. E faziam isso de maneira muito cômoda. Eles, da janela, entregavam para o cliente lá embaixo o entorpecente negociado. Sem descer do apartamento, de uma maneira muito cômoda e mais segura para esses traficantes. A polícia fez a investigação após denúncias anônimas. Mas esses não são os primeiros que tentam enganar a polícia. Em agosto deste ano, um homem foi preso em flagrante. Ele usava equipamentos e farda de um entregador de comida por aplicativo, mas, na verdade, distribuía mesmo eram drogas. Essa modalidade motivou, inclusive, uma operação da Polícia Civil na região do Cariri. Após seis meses de investigações, a polícia prendeu um grupo que fazia a venda de entorpecentes com pronta entrega, utilizando veículos. Sobre a venda de drogas utilizando o balde e a corda, a Polícia Civil não quis gravar entrevista. Música Música